Bom dia, bom dia, bem-vindo ao Alverca TV. Foram duas semanas inteiras de trabalho, como foi essa semana de trabalho, Mr.? Bom dia, Bernardo, bom dia a todos os simpatizantes e adeptos do Alverca. Estas duas semanas foram muito trabalho, muita dedicação, muito profissionalismo e também muita convicção naquilo que nós queremos fazer para este jogo, até porque naturalmente os jogadores, após a nossa primeira derrota para o campeonato e uma derrota que naturalmente por todos nós inesperada e sentida dessa forma como algo que não deveria ter acontecido, mas que faz parte do futebol e que temos que saber ultrapassar. A resposta foi muito bem dada porque naturalmente trabalhar tanto tempo sem jogo após uma derrota nunca é fácil, mas a equipa deu sinais de grande determinação, de grande entusiasmo na procura de melhorar aquilo que temos que naturalmente melhorar todos os dias e principalmente após este momento mostrar, não só a nós próprios, como também a todos os que nos seguem e a todos os que acreditam em nós, que efetivamente vamos estar ainda mais fortes porque nada melhor do que mostrarmos que é nos momentos difíceis que nos unimos e que nos ultrapassamos ainda mais face àquilo que é os nossos limites e face àquilo que é os nossos objetivos, mostrando a todos que estamos mais fortes ainda do que estávamos. E a respeito do adversário de amanhã, o Caldas, qual que é a grande dificuldade que o senhor imagina encontrar? O Caldas é, declaradamente e como todos nós sabemos e já era expectável mesmo antes de começar o campeonato, uma das melhores equipas. É uma equipa com qualidade, com estabilidade, sabe o que faz, treinada há muitos anos ou há vários anos pelo mesmo treinador, a estrutura bastante estável e isso faz, juntamente à qualidade dos jogadores que tem, faz com que seja uma das equipas mais difíceis deste campeonato e nós temos que ser iguais a nós próprios e levar-nos a sermos, o Caldas vai naturalmente obrigar-nos a ter que ser o melhor de nós, a ter que sermos realmente muito fortes para conseguirmos atingir os objetivos, que é jogando bem, jogando melhor que eles, sendo vitoriosos em mais um jogo e continuarmos o nosso caminho e mantermos a nossa posição. Bom dia Rafa! Estamos encerrando este ano de 2020, um ano muito difícil para todos. Queria que você contasse como é que foi este ano aí para você e pessoalmente. Não, como disseste, acho que em termos gerais foi um ano bastante difícil para todos. acho que ainda nos estamos a adaptar a esta nova realidade e é esperar que isso passe e esperar que consigamos dar a volta por cima de todos e esperar as melhoras. Para mim, pessoalmente, foi um ano muito complicado mesmo para mim, ao nível das lesões, mesmo depois agravando-se ao nível da pandemia, também já contrei o vir, já apanhei. Portanto, acho que foi dos piores anos que eu me lembro nos últimos tempos. Acho que pior não podia ser. E eu queria desejar uma mensagem de esperança, um bom Natal a todos os alverquenses, a todas as pessoas que apoiam o clube e que estão sempre presentes, mesmo agora, em tempos que há muitas restrições e que há muitas regras para serem cumpridas. E um feliz Natal a todos e um próspero ano novo, que 2021 seja muito melhor e seja um ano muito bom para todos. Já agora, aproveito para vos convidar a todos a assistirem ao jogo do Alverca. Amanhã, às 19h, em direto na Alverca TV, acompanhem, porque queremos acabar o ano em beleza. E aí Obrigado.